Apple, sem dúvida a empresa americana de maior sucesso. Entre a onipresença de seus dispositivos e a lealdade quase fanática de seus clientes, não é de se admirar que a Apple é uma das poucas empresas de 1 trilhão de dólares listada no mercado de ações americano. Mas no entanto, há apenas 20 anos atrás, a Apple estava à beira da falência e não foi o Steve Jobs que salvou a empresa, mas sim, seu maior rival na época, a Microsoft. A Apple de 1997 era uma empresa muito diferente, não vendia smartphones, até porque eles nem haviam sido inventados ainda, mas o que estavam vendendo era computadores. Naquela época, a Apple era uma empresa de informática, e isso se refletia até em seu nome, mas segundo todos os relatos, era uma empresa em declínio. Os computadores da Apple eram simplesmente caros demais para serem extremamente populares. Eles tinham uma boa margem, mas sua participação no mercado era péssima. Veja, a Apple se recusou a licenciar seu sistema operacional para outras empresas. Agora, lembre-se que, na década de 90, a grande maioria dos computadores era usado para fins comerciais. Seu principal valor era o programa que possuíam, e se o computador não tivesse programas desenvolvidos para ele, então era efetivamente inútil para grandes empresas. Em 97, a Microsoft tinha uma incrível participação do mercado de 90%, e quase todo o programa que estava sendo desenvolvido na época era feito para o Windows. Cada desenvolvedor de programas teve que fazer uma escolha. Ele poderia gastar apenas o dinheiro que fosse necessário para criar programas para o Windows, ou jogar quase o dobro para também suportar a Apple, que tinha menos de 10% do mercado. Também é importante notar que, durante todo esse período, Steve Jobs não estava na empresa. O conselho de diretores da Apple o forçou a sair em 1985. Mas, em 97, a situação era realmente desesperadora. As vendas estavam diminuindo rapidamente, e depois de uma série de presidentes mal-sucedidos, o conselho da Apple realmente trouxe Steve de volta. Mas mesmo isso não foi suficiente. No final de julho, a Apple tinha menos de 90 dias de caixa restante no banco. A Apple valia menos de 3 bilhões, e havia perdido mais de 1 bilhão em um único ano. Mas então, em 6 de agosto de 1997, Steve Jobs fez um anúncio que chocou o mundo. O anúncio de uma parceria com a Microsoft. A Microsoft estava então naquele momento comprando 150 milhões em ações da Apple, a preço de mercado, mas ações sem direito a voto. Observe a palavra-chave aqui, sem direito a voto. A Microsoft não estava tentando adquirir a Apple. Em vez disso, estava apenas financiando a empresa. Mas não era apenas dinheiro que Bill Gates estava oferecendo. A segunda parte disso, era que a Microsoft estava se comprometendo a lançar o Microsoft Office nos computadores da Apple nos próximos 5 anos. E agora ninguém jamais compraria um computador da Apple sem o Microsoft Office. Mas por que Bill Gates fez isso? Por que salvar a Apple na véspera do que seria sua morte nas mãos da Microsoft? Bem, como você provavelmente deve ter adivinhado, Bill Gates não estava fazendo isso pela gentileza de seu coração. Na verdade, naquela época, Bill Gates tinha uma reputação bastante negativa. Ele ainda não gostava de filantropia. Em vez disso, ele era visto como um empresário implacável, disposto a fazer qualquer coisa para ter sucesso em sua empresa. E segundo todos os relatos, a Microsoft foi tão bem-sucedida que estava atraindo a atenção do Departamento de Justiça, que vinha preparando seu caso contra a Microsoft desde 1993. E obviamente, Bill Gates não queria que sua empresa fosse desmembrada. Então, que melhor maneira de mostrar que a Microsoft não é um monopólio do que literalmente escorando sua concorrente? Menos de um ano após a parceria com a Apple, o departamento convocou Bill Gates para um depoimento. Ao longo do depoimento, ele atacou as definições e permaneceu o mais vago possível, pois ele sabia que, ao salvar a Apple um ano antes, ele realmente salvou a Microsoft. E quanto ao que aconteceu com as ações da Apple que a Microsoft possuía, bem, Bill Gates se livrou assim que elas cumpriram seu propósito. E aí, o que achou dessa jogada do Bill Gates que ajudou a Apple se reerguer? Deixe sua opinião nos comentários. Agora, tenho que ter um papo reto com você. A gente está no nosso início aqui no YouTube, e como você sabe, ele é um pouco rigoroso com quem ainda está começando. A gente está se esforçando muito para trazer um conteúdo de qualidade para vocês, e com uma consistência muito boa também. Então, se puderem nos presentear com sua inscrição, e compartilhar esse vídeo com algum amigo que você tem certeza que gostaria do tema, ficaria muito grato. Por esse vídeo é isso, um grande abraço, e até a próxima!